Olá, começa agora mais um programa NBR Intervistas. Hoje vamos fazer um balanço do biodiesel, o programa nacional de produção e uso de biodiesel. Presente aqui com a gente para falar sobre o programa, Marco Antônio Viana Leite, coordenador-geral de biocombustíveis da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigada, Marco Antônio, pela sua presença. Obrigado também pelo convite. Temos muita coisa boa para falar sobre o biodiesel, mas antes da gente falar sobre esses avanços todos aí desde 2004, que foi quando começou o programa, vamos falar para o nosso telespectador o que exatamente é esse programa e o que é o biodiesel? O programa foi criado em uma ótica em três pilares de sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental. Então, dentro do econômico é ter uma produção de biodiesel para atender a demanda nossa por um produto renovável, para atender a nossa frota de veículos. A parte ambiental, que é produzir um biocombustível que pudesse trazer benefícios para nós ambientais, que fosse renovável, que poluísse menos e sociais, que é incluir a agricultura familiar dentro de um processo produtivo, fazer inclusão produtiva e econômica da agricultura familiar. Então, o programa está nesses três pilares, econômico, social e ambiental. O programa começou em 2004 e esse ano foi o melhor resultado, tanto para a agricultura familiar, como você mesmo falou, o próprio meio ambiente agradece menos poluição. O que a gente pode falar dessa participação do agricultor familiar esse ano, fazendo um balanço rápido de como foi? O programa, ele tem, ele cresceu muito, nós estamos numa caminhada, nós estamos construindo um programa novo, e um programa novo para o mundo, pensando em produção de energia renovável pela agricultura familiar. Isso é inovador em todo o mundo. Então, nós começamos o programa com uma expectativa e fomos amadurecendo essa expectativa ao longo desses anos. Por exemplo, nós tínhamos no ano de 2004, as aquisições da agricultura familiar foram da ordem de 250 milhões de reais. Esse ano de 2010 já passaram de um bilhão de reais, um bilhão e 57 milhões de reais. No ano de 2011, só nos três primeiros trimestres, as empresas compraram da agricultura familiar um bilhão e 250 milhões de reais. Então, ou seja, foi uma caminhada que nós estamos crescendo com ela. Claro que nós temos a agricultura familiar no Brasil, ela está, ela é muito diferente de acordo com as regiões. Nós temos a região sul do país que tem uma agricultura familiar muito mais organizada, muito mais preparada para trabalhar a questão produtiva, a inclusão, é muito mais fácil de fazermos a inclusão produtiva. Existe todo um sistema organizado, de cooperativas, o agricultor familiar tem mais acesso à questão da tecnologia. Nós temos, totalmente diferente das regiões norte, nordeste, que nós estamos numa caminhada de aumentar a produtividade das oleaginosas que a agricultura familiar produz nessas regiões. Que são mamona? Mamona, girassol, no caso do norte é o Dendê. Falando Dendê, nós criamos um programa que é o programa de produção de palma de óleo, o Dendê que o público conhece mais. Então, existe todo um desafio nessas regiões, a região centro-oeste também aqui trabalhando nos assentamentos da agricultura familiar. Os assentamentos participando desse programa, produzindo soja, produzindo canola, girassol. Então, existe todo um contexto favorável para a participação da agricultura familiar. E uma agricultura familiar, muitas vezes, se a gente pensa centro-oeste, norte, nordeste, uma agricultura familiar que estava à margem desse processo de produção e que jamais esperaria participar de um programa de produção de energia renovável. O que o governo está fazendo para incentivar que esses agricultores familiares entrem nesse programa? Bom, o governo tem trabalhado algumas ações prioritárias na estratégia. Nós temos um programa que é o programa Polos de Produção de Biodívio. Esse programa busca fomentar, organizar a participação da agricultura familiar dentro desse processo. Ele traz os agricultores, a assistência técnica, as emateias, a empresa para um debate, para uma discussão para que esses agricultores tenham acesso às empresas que possam vender seus produtos de uma forma diferenciada. Nós temos também um investimento que nós estamos fazendo em tecnologia. O que é isso? Ontem, ainda conversava lá na Bahia com o pessoal lá, nós estamos disponibilizando um recurso para a criação de um centro tecnológico, um centro de excelência para pesquisa em oleaginosa. Ou seja, nós precisamos aumentar a produtividade de culturas como é o caso da mamona. Hoje, nós não usamos ainda mamona para produzir biodiesel. Nós compramos da agricultura familiar, a empresa vende para um outro mercado, faz a inclusão social, que é o nosso foco, mas ele não utiliza. Só vai utilizar quando nós aumentarmos essa produtividade. Então, esse é o foco. Então, temos um foco de tecnologia que a gente está trabalhando, um foco de organização produtiva e tecnologia de gestão. Ou seja, nós tínhamos no programa, se nós pegarmos em 2008, nós tínhamos 20 cooperativas participando do programa. Só uma na região Nordeste. Hoje nós temos, esse ano nós devemos fechar com 73 cooperativas participando do programa e várias delas já na região Nordeste, na região Centro-Oeste. Isso aí é um aumento de mais de 50%. Mais de 50%. Mais que dobrou nesse período. Bem mais que dobrou. Recentemente, nós tivemos a presença do presidente da Petrobras, Miguel Rosseto, no Senado. E ele falou que o ano que vem, com certeza, o país vai ser líder mundial de biocombustível. Esses números, lógico, é um orgulho para a nação. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. Nós temos, o governo brasileiro, quando ele criou o programa do biodiesel, ele criou um marco regulatório. Esse marco regulatório era colocar 5% de biodiesel no diesel até 2013. A partir de 2010, nós já estávamos com 5% de biodiesel no diesel. Então, quer dizer, nós avançamos muito, nós antecipamos a mistura. E naquele momento, a expectativa é que a gente tivesse 2,4 bilhões de litros de biodiesel. Como o Brasil está crescendo, e muito, o consumo de diesel no Brasil está crescendo bastante, nós, o ano que vem, nós devemos ter aí uma demanda de 2,9 bilhões de litros de biodiesel, que com certeza deverá ser o maior do mundo. Marco, nós estamos falando dos benefícios do biodiesel, não polui, a diminuição aí, beneficiando essa camada de ozônio, que a gente sabe que é um problema. E quem usa o biodiesel? Nota alguma diferença? Nós temos algum relato? Ah, o carro, de repente a evolução não é boa. Tem algum relato assim ou não? Bom, o programa do biodiesel, ele tem uma característica bastante diferente, se nós imaginarmos, fizermos a comparação com o programa do etanol, o álcool. Nós tivemos um álcool, nós tivemos uma série de problemas, nos casos de álcool, problemas nos motores, problemas de funcionamento, vários problemas que nós não temos com o biodiesel. Por quê? Porque o biodiesel é uma mistura, se faz uma mistura, e os motores estão respondendo bem. Claro que pontualmente nós temos alguns problemas, mas esses problemas estão sendo equacionados e estão sendo resolvidos. Tem um trabalho, todo um trabalho sendo feito pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o Ministério de Minas e Energia, dentro de uma lógica de trazer segurança para o consumidor. Nós não podemos avançar nesse programa se a gente não tiver os benefícios tanto para o consumidor, quanto para a questão ambiental, como você diz, para o agricultor familiar. Então, é um mix, é um conjunto que só pode avançar dessa forma. Mas, em linhas gerais, não se tem casos concretos, nem assim, gerais de reclamações. Em geral, o consumidor está satisfeito com a questão do biodiesel, sim. Como que hoje o agricultor familiar pode ingressar no programa? O que é necessário? Nós começamos a falar um pouco dos incentivos, eu acabei te cortando, mas hoje o agricultor familiar, ele participa da agricultura familiar e não sabe o que deve fazer. Como que a gente pode instruí-lo? Olha, nessas diversas regiões do Brasil existem várias empresas buscando agricultores familiares. Esse projeto Polos de Biodiesel nosso também, ele busca esses agricultores familiares, ele vai junto às prefeituras, ao Estado, buscar agricultores familiares. Então, as EMATERs, tem todo um contexto desses agentes nos Estados que vão, que têm e conhecem o programa. As próprias cooperativas. As próprias cooperativas. As cooperativas hoje, elas são, com certeza, a mola propulsora do programa. Ela, sim, dará sustentabilidade para esse programa. Nós estamos investindo em melhoria da gestão dessas cooperativas. É um processo que começa a partir de 2012. A gente já fez editais, chamadas públicas, contratamos uma instituição para melhorar a gestão dessas cooperativas, principalmente na região centro-oeste e nordeste, que as cooperativas ainda são novas, que a gente precisa caminhar bastante. Então, os agricultores, se eles estão cooperados, ele tem mais facilidade de acessar o programa. Mas se não está, também tem. E as empresas têm seus representantes nos Estados. E isso não é difícil de estar acessando, não. Até porque o programa começou em 2004 e hoje ele já é bastante conhecido. Bastante conhecido. Marco, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses agricultores que participam do programa. De repente, vamos fazer aqui um chamado para que novos entrem. E é para a gente ter esse resultado que nós conversamos. Já melhorou bastante o resultado de 2004 até hoje. E para que em 2011, 2012, o programa tenha muito mais sucesso. Bom, nós estamos realmente otimistas com o programa. O programa é um programa realmente de inclusão social e produtiva. Ele realmente está acontecendo nas diferentes regiões do Brasil. Existe uma ação conjunta das empresas, dos agricultores familiares, dos movimentos sociais. Todos estão trabalhando nessa lógica. E o que eu quero deixar é a importância desses agricultores realmente, pensando em 2012, a importância deles pensarem uma lógica de trabalhar num sistema de cooperativismo que vai facilitar muito o trabalho nosso junto a esses agricultores familiares. Nós vamos potencializar as ações deles. Vamos ter condição de avançar numa ótica do sustentável. Porque ele vai ganhar dinheiro, ele vai ter a possibilidade de acessar o mercado e ele vai ter, com certeza, ele vai contribuir para a sociedade, para a questão ambiental. Marco Antônio, agradeço a sua presença aqui no NBR Entrevistas. Hoje nós falamos aqui no nosso NBR Entrevistas, fizemos um balanço sobre o biodiesel. E se você quiser mais informações sobre o programa, acesse a página que aparece aí agora na sua tela para o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. A gente se encontra no próximo programa. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto